Vamos lá, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo a gente vai tratar sobre a história, um pouco da história de Teresópolis. Isso é um trabalho acadêmico, vocês já sabem, eu estou fazendo filosofia não, Ninter. Bem, então a gente vai começar no começo. Segundo a metade do século XVIII, Teresópolis era chamada de Sertão de Índios Pravos. Em 1788 foi feita a primeira planta da cidade. Algum tempo depois foram se construindo casas no entorno da estrada que levava do Rio, que era a capital do Brasil, até a cidade. Em 1800 aconteceu a abertura do comércio no Brasil para o comércio exterior e a vinda de Dom João. Após isso, veio para Teresópolis, veio para o Brasil o Jorge Marche, que era inglês educado em Portugal. Ele trabalhou por 20 anos na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Trabalhando com o comércio de vidro, metal, tecido, maquinário para a indústria, fez essas coisas grandes. Os ingleses trabalham com coisas grandes, deixando o mercado de miudeza para os franceses. Depois desses 20 anos, ele resolveu comprar uma porção de terra, arrendar na verdade, uma porção de terra, por trás da Serra dos Órgãos. Este é o sertão dos Índios Bravos, que no futuro vai virar Teresópolis. Bem, ao comprar aquelas terras, ele tinha como objetivo transformar a região em uma fazenda modelo. E ele conseguiu. Algum tempo depois, pouco tempo, diga-se de passagem, ele conseguiu produzir com uma qualidade que fez ele ficar famoso em todo o território brasileiro. Pois bem, ele foi provavelmente o introdutor do plantio da batata inglesa em nosso país. Ele tinha uma pecuária e uma agricultura diversificada. Pelos 20 anos que ele trabalhou com comércio na capital, ele conhecia muita gente. Portanto, ele recebia muita visita e foi a partir dele que aconteceu o veraneio, que é a subida das pessoas do Rio de Janeiro para a Serra. A princípio Teresópolis, depois Petrópolis e Nova Friburgo. Ou Friburgo e Petrópolis, francamente, não sei lá. Bem, Jorge Marche chegou a ter 170 escravos na sua fazenda, o que demonstra a importância da fazenda, porque 170 escravos para a época era bastante coisa. Ele chamava atenção, inclusive, pela forma como ele tratava os escravos, que ele tratava bem os escravos, que ele tratava bem dos seus escravos. Ele tinha um hospital só para os escravos. Ele tinha uma pessoa responsável por cuidar dos escravos, como se fosse um médico. Os escravos dele tinham um dia de folga para ficar à vontade, fazer o que eles bem quisessem. O que, nesse ponto, a gente faz uma pausa para falar sobre a formação da cidade. Bem, ele conhecia muita gente de fora, muito europeu. Ficou 20 anos trabalhando com coisas grandes na capital, na então capital, que era o Rio de Janeiro. E recebia muita gente de fora, recebia muita visita. Foi o que deu o veraneio. Então, desse monte de pessoas que ele conhecia, você tem a formação da população da cidade, que é formada por, lógico, escravos, europeus e também asiáticos. Entre os asiáticos, você tem judeus, você tem árabes e tem japoneses. Uma escola da cidade é chamada Sakura, ou Sakura. Eu, francamente, não sei como se pronuncia. Dos europeus, nós tivemos ingleses, ele mesmo era inglês. Nós tivemos portugueses. Tivemos austríacos, alemães, espanhóis, se não me falha a memória, franceses. Um desses ingleses, que por lá passou, chamou as casas de aluguel, que são as marchinhas de cotagem. Esse inglês, posteriormente, vai trabalhar no... Jardim Botânico Imperial, no Sri Lanka. 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 Morre dia 25 de março. A fazenda dele é picada pelos filhos, que são muito jovens. Eles fragmentam a fazenda e vendem. Isso a gente está virando para o século XX. A região é chamada, é batizada de Santo Antônio do Paquequer, e é uma parte da cidade de Magé. O nome Teresópolis me surge naturalmente do povo, provavelmente em homenagem à Princesa Tereza Cristina, que tinha um pedaço de terra aqui. Em 1920, nós temos a fundação do primeiro Jornal da Cidade. Em 1970, Gilberto Ferris, que é um autor que fez estudos bastante interessantes sobre a cidade, e afirma que Teresópolis fornece alimento para a cidade do Rio de Janeiro, toda a cidade do Rio de Janeiro. A revista Globo Rural me afirma, posteriormente, que toda a região serrana, Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, é responsável pelo abastecimento de 90% da alimentação da cidade do estado do Rio de Janeiro. E, bem, isso tudo só foi possível por causa do Jorge Márcio, que veio do Brasil no final do século XVIII. Bem, basicamente é isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo algumas informações, livros, links, enfim, para quem tiver interesse em saber um pouco mais. Tchau, tchau. Isso é a crônica.